Música Olá pra você que está nos acompanhando Começa agora com nos acompanhar pela TV Indaiá, canal 26UHF TV Indaiá que nesse momento passa a transmitir pra você o Papo Livre Obrigado pelo carinho da sua audiência Nós também estamos ao vivo pelo Facebook e você também pode nos acompanhar Pelo www.tvindaiá.com.br A nossa programação em tempo real sempre ali do lado do nosso site Eu recebo aqui a Mariana Martins, que é arquitesta E o Rodrigo Taguro, que é quadrinista Eles vão falar pra gente hoje sobre o Varal Conceito Que acontece no próximo final de semana em Indaiatuba E a Mariana vai falar, vai fazer inclusive uma oficina Nesse Varal Conceito De Bullet Journal Você sabe o que é isso? Eu também não sabia, fiquei sabendo agora, mas nós vamos saber juntos Vamos lá Mariana, obrigado pela participação Rodrigo também Eu quero agradecer a participação de vocês Deixa eu começar com você, Adriana Mariana, perdão O que é o Bullet Journal? O Bullet Journal, ele é um método de organização pessoal É um método muito personalizável e super flexível Ele envolve um pouco de agenda, de lista de tarefas De sketchbook pra quem gosta de desenhar, de fazer algum tipo de rascunho Você pode colocar ali também lembranças, informações importantes Ele é um método pra você se organizar Na verdade é uma organização sem agenda numa agenda Isso, na verdade é usado um caderno totalmente em branco E você monta ali todo o método personalizado pras suas necessidades Na verdade você que vai dar, não é como aquelas agendas que vem o dia certinho Com as linhas e tal, o horário, aquela coisa toda É um caderno onde você se organiza do seu jeito Isso, isso Certo, eu faço uma bagunça no meu que só eu entendo, né? Mas tudo bem E como é que é isso? Da onde vem isso? Bom, pelo nome deduzo que seja norte-americano, né? Sim O Bullet Journal, ele foi desenvolvido por uma pessoa chamada Ryder Carroll Ele é americano E ele precisava de um método pra se organizar melhor E ele desenvolveu o Bullet Journal Como é que essa técnica ajuda as pessoas? A ideia básica do Bullet Journal é o seguinte Você ter como rastrear o passado Organizar o seu presente e se preparar pro futuro Tendo a ideia assim Se você tem o seu passado registrado E de uma maneira fácil de você encontrar as informações que você precisa Você não precisa ficar se preocupando com ele E se você se preparar pro futuro Também tendo registrado o que você tem pra fazer O que você precisa lembrar Você também não precisa se preocupar com o futuro Dessa forma, você consegue estar mais presente no momento Você consegue aproveitar melhor o momento presente com menos preocupações E isso vai na contramão do Evernote Do Note One Que é digital, não é? Ou não? Ou você pode fazer isso também no virtual Ter um trabalho desse na internet? Olha, pode, eu acredito que possa Assim, desde que eu conheci o método Eu sempre vejo ele sendo feito em papel Mesmo de forma impressa É que ele é físico Vou até mostrar pra vocês aqui Ele é um... Dá licença, né? Já fui pegando aqui Imagina, fica à vontade Mas ela faz uma organização muito interessante Do trabalho dela De como ela trabalha E aí É muito pessoal Como eu disse Cada um tem o seu jeito Não tem como ser igual Daí eu acho que é o grande lance Da grande sacada Disso aqui funcionar pras pessoas Sim Sim, mas eu acredito assim Que nada impeça também De você adaptar E fazer de alguma forma digital Eu acho que o importante é Você conseguir Se organizar Fazer com que o método te ajude A se organizar Sem ser nada penoso O que eu gosto do Bullet Journal É porque ele deixa Você usar a sua criatividade E se transforma também Em uma forma de você se organizar De uma forma mais divertida Não é uma coisa rígida Tem que ser feito assim Se não fizer Não vai funcionar E você vai se perder Nas informações Pelo contrário Ele é pra você Ter uma forma mesmo flexível Esse valor conceito Ele acontece sábado Dia 10 A partir das 2 da tarde Até as 9 da noite Ali na Major Alfredo Camargo Fonseca Que é a rua da Da igreja da Santa Rita Quase a esquina Caitororó É uma casa ali A programação Rua Major Alfredo Camargo Fonseca 198 É uma casa Próximo da Itororó Ali na rua da igreja Santa Rita E nessa programação Além das oficinas Vai ter exposição de pintura E arte Com a Adelar Abelar Nagil É isso? Isso E com o Rodrigo Rodrigo Conta pra gente O que você vai mostrar lá Bom Primeiro Obrigado pela oportunidade Eu vou participar também do Varal Eu sou ilustrador e quadrinista E eu faço alguns posters também Algumas artes Assim Fanarts principalmente De personagens E eu vou ter alguns posters lá Pra exposição E pra venda também Comercialização Tá E eu vou mostrar um pouco Do meu trabalho Vou levar alguns originais também Pro pessoal Conhecer um pouco mais E pra quem se interessar E gostar de desenho É uma boa pedida Nós vamos ver Tem algum material seu Pra mostrar aqui Não é? Tem Nós estamos vendo aí Esse material do Rodrigo O que você gosta de fazer? Explica um pouco mais Desse seu trabalho pra gente Eu estou falando Você fala de fanarts Explica um pouquinho mais pra gente Na realidade Hoje meu foco São stories em quadrinhos Eu faço stories em quadrinhos Eu escrevo e desenho De maneira autoral Independente Inclusive Recentemente Eu lancei Numa plataforma De financiamento coletivo O meu projeto novo Chamado Uma Pinguari Que fala de uma criatura Do folclore brasileiro E eu estou na produção Desse quadrinho Que vai ser lançado Lá pra setembro Mais ou menos Legal E esse é o meu foco Mas em paralelo Eu faço algumas artes também No caso de fanarts Que eu faço pra divulgação Treino também Do meu trabalho Como digital e tradicional também Então você trabalha Nas duas plataformas Isso Bom O bullet journal Que nós estávamos falando aqui Com a Mariana Está aparecendo aí na sua telinha Um pouquinho Do que é o trabalho Algumas fotos também Que nós separamos aí Pra você dar uma olhadinha Mas você é designer de interiores Fala isso pra gente também Você tem um canal na internet Eu estava vendo aqui Um pouquinho antes de vocês chegarem Eu estava fuçando aqui Você tem um canal Bem interessante No Youtube Que você aborda Dicas de decoração Fala pra gente um pouquinho disso Isso Na verdade eu sou arquiteta E eu trabalho hoje Mais focado em decoração De interiores E eu tenho Alguns trabalhos Que eu presto De arquitetura De decoração Através de consultorias E tenho também Essa atuação na internet Tenho o canal no Youtube A ideia do meu canal E do meu blog também É compartilhar com as pessoas Dicas e ideias de decoração Que sejam acessíveis Que facilite O dia a dia das pessoas Algumas coisas Que elas mesmas Podem fazer Nas suas casas Pra decoração Eu gostei muito Das suas ideias aqui Por exemplo De fazer um Um sofá É o sofá Que você fala aqui Nesse aqui É uma estante Ou não Tem um aqui Que você fala De um móvel De sala Uma coisa assim Mas eu achei bem legal Que você usando Blocos de concreto De concreto Sim Tem esse vídeo Com várias ideias De coisas que a gente Pode fazer na decoração Usando bloco de concreto Dá pra fazer Cama Criado mudo Banco Muitas Muitas opções Mas meu material É um material bem fácil De usar É acessível Barato Barato E também muito prático Você pode usar aquilo Por um tempo Você pode reaproveitar ele Fazendo outro móvel E se você não quiser mais também É algo fácil De você remover Reutilizar Tá aparecendo na sua telinha aí O endereço Do canal da Mariana Aqui no Youtube Eu vejo aqui que também Você fala aqui com o Rodrigo Como ajudar a publicar Uma HQ Como é que é isso? Isso Isso Foi a participação Que eu fiz Durante a campanha Participação especial Aqui Isso Aí surge a ideia Da Mari Da gente fazer um vídeo Pra divulgar também Pros seguidores dela E pras pessoas Que estiverem interessadas No conteúdo Pra ajudar no financiamento coletivo Então eu fiz uma participação Também no canal dela Fala pra mim Como é que você Pode Como é que a pessoa Pode entrar nesse Projeto de financiamento coletivo Qual é o endereço lá? Na realidade O projeto Ele finalizou Ah já finalizou? Finalizou A gente conseguiu atingir a meta Que bacana Acho que tava aberto ainda Que legal Não, não Foi Finalizou Em maio Dia 10 de maio Foi o último dia da campanha A gente conseguiu Foi bem difícil Conseguimos nos últimos Nas últimas horas Aos 44 do segundo tempo Sem prorrogação Exatamente Mas Deu tudo certo E eu pretendo lançar outros Assim Daí eu deixo o convite Pro pessoal visitar meu site Que lá eu sempre coloco as novidades Qual é o seu site? É Rodrigo Otaguro .com.br Legal Aparece na telinha também A pessoa tá colocando pra você Não se perder Muito bacana Bom Vamos repassar aqui o convite Do Varal Conceito Dia 10 Das duas Às tarde Às nove da noite Na Major Alfredo Camargo Fonseca Um nove e oito Uma casa Fica pertinho ali Da esquina Quase esquina Caetororó Que é a rua da Igreja Santa Rita Vai ter oficinas Exposição de pintura Venda de roupas Brechó Vá ter venda de acessórios Artigo de decoração Comidinhas veganas E música ao vivo Então Às dezesseis horas Vai ser o seu Ao seu A oficina A sua oficina Isso Vai acontecer às dezesseis horas E você vai lá Tá lá o tempo todo A partir das quatorze Isso, vai tá lá o tempo todo Bacana Muito bom Gente Obrigado pela participação Sucesso pra vocês lá Eu vou ver se eu dou uma passada lá Muito obrigado Vai sim Eu que agradeço o convite Muito obrigado Voltem outras vezes Com certeza Você aí de casa Não saia daí Daqui a pouquinho Tem mais um convidado Aqui no nosso Papo Livre Até já